Música Bem vindos ao canal Mr. Johnny, investimentos e estratégias Atendendo a muitos pedidos, eu vou trazer nesse vídeo para vocês, de forma gratuita, para vocês baixarem O robô FoldFX, como prometido no último vídeo No último vídeo, para quem assistiu ou para quem ainda não assistiu Eu trouxe para vocês o robô Market Maker E comentei um pouco sobre esse FoldFX, que eu estava testando ele E que se vocês quisessem esse robô, que eu trouxesse ele aqui para o canal Era só comentar aí, que eu trazia para vocês Aí choveu de comentários, não só aqui no Youtube, quanto também nos meus grupos No meu PV, também muita gente pedindo Lá no Telegram, também o pessoal pedindo Porque esse FoldFX é um robô que estão vendendo por aí Inclusive eu fiquei sabendo até que tem grupos de WhatsApp Somente de venda desse robô Teve até algumas pessoas que entrou nos meus grupos Postaram link desse grupo de venda desse robô Eu precisei até excluir essas pessoas Porque eu não permito esse tipo de negócio dentro dos meus grupos Lá é somente grupos para autoajuda Para os iniciantes, para quem está testando os robôs Quem tem interesse de começar no mercado financeiro Começar no Forex Então os meus grupos é para isso Para a gente conversar sobre robôs, estratégias E sobre as corretoras que eu indico aqui no canal Que é a IC Markets e a FBS Que são as corretoras de Forex Inclusive tem o link das corretoras aqui na descrição desse vídeo para vocês Então vamos lá pessoal Como prometido eu vou trazer aqui nesse vídeo o FoldFX Para vocês não precisarem comprar Então para adiantar o vídeo Eu já deixei aqui feito o backtest dele Em M5 Esse robô eu indico vocês operarem nele com M15 ou M5 No Euro USD Que é o par que eu achei mais conveniente para usar nele Testei em outros também Mas não gostei muito do resultado Faz mais ou menos um mês que eu estou testando ele Eu vou mostrar aqui para vocês bem rápido O backtest que eu fiz em M5 Então eu fiz aqui no Euro USD Como vocês podem ver que foi o FoldFX M5 O que eu mudo nele? Quando vocês instalam ele no seu MetaTrader 4 Ele vem em lote exponente em 5.0 E eu coloco em 3.0 Que é para ficar mais conservador as entradas dele Que dependendo das entradas que ele fizer Ele abre uns lotes maiores Então se você deixar em 5.0 Ele vai abrir alguns lotes mais altos Então eu deixo aí mediano 3.0 Se você quiser diminuir para 2.0 Ele funciona legal também Porém o lucro vai ser mais baixo Então aí vai do gosto de cada um O restante eu deixo da forma que está Lote inicial de 0.01 Eu testei aqui em uma banca De 1.000 dólares Que é o mínimo que eu recomendo Para usar robôs Principalmente robôs Que fazem várias entradas Então vamos lá O relatório dele ficou assim Depósito de 1.000 Eu fiz um backtest de 10 dias Do dia 10 ao dia 20 Lembrando que sábado e domingo não conta E o resultado dele foi esse aqui Então deu 89 dólares O rebaixamento máximo aqui foi de 8% Que eu acredito que está ótimo Para um robô que faz várias entradas Então 8% aqui de exposição da sua banca Que é o down draw Ou flutuante que a gente fala Então ficou em 8% Esse robô tem stop win e tem stop loss Às vezes tem gente que fala Mas tem robôs aí que não tem stop loss Eu não confio Esse tem stop loss sim Pode ver aqui a perda bruta Isso aqui foi stop loss Foi ordens que ele fechou E aqui as ordens que ele fechou no lucro Então aqui eu dei um lucro líquido de 89 Lógico que esse resultado é como eu sempre falo O backtest não é para vocês confiarem Achando que vai ser sempre assim Isso aqui é um resultado passado Não quer dizer que os próximos dias Os próximos meses terão o mesmo resultado Então o que eu indico a vocês É colocarem um robô Numa conta demo E testar no mínimo um mês Para depois você colocar na conta real O backtest serve só para a gente testar Para a estratégia do robô Ver como que ele opera Se ele tem stop loss Se ele trabalha com algum indicador Esse aqui ele trabalha com RSI Tá pessoal Para vocês verem também nos backtests Se ele faz muitas entradas Se ele faz entradas de lotes muito altos Se faz martingale Tipo aqui ó Eu sempre olho isso Tamanho Você dá dois cliques E você vê que ele fez aqui no máximo 0.27 Foi o lote maior que ele entrou aqui Durante esses 10 dias Começando com o lote mínimo de 0.01 Tá aqui ó Vou mostrar aqui para vocês Aqui ó 0.01 Que foi a entrada mínima Que eu configurei aqui Para ele fazer no backtest Que é o que eu estou usando aqui nos testes Durante um mês Que eu vou mostrar aqui para vocês já também O gráfico dele como vocês podem ver Ficou bem reto aqui para cima Isso é um indicativo muito bom Então esse foi o backtest pessoal Então eu testei aqui em M5 Tá aqui ó M5 Se vocês quiserem testar em M15 também Eu acredito que fica legal também Que é a forma que eu estou operando com ele Só que em M5 Ele deu um lucro maior Pelos testes que eu fiz aqui Então eu não testei ainda Em uma conta demo aqui em M5 Estou testando em M15 ainda Mas pelos backtestes que eu fiz aqui com ele Funciona legal também Ainda tem um lucro maior Só que ele vai ter um pouco mais de disposição A sua banca Tá É aquilo que eu sempre falo também Se você quer operar em H1 Ele vai expor menos a sua banca Porém o lucro Vai ser menor E M15 Ele vai expor um pouco mais Porém o lucro maior Nesse teste aqui Eu fiz em M5 Ele deu Uma exposição aqui Da banca De 8.66% E deu lucro aqui De 89 Então deu um pouco mais Do que se fosse em M15 Ok Vou fechar aqui Vou mostrar para vocês Agora ele aqui Nas operações Então aqui está Aquele outro robô Está operando aqui ainda Está no vídeo anterior Nesse momento Ele está Flutuante aqui De 82 Mas o EURUSD Eu estou usando Só para o Fold Então ele tem aqui Quatro ordens Em aberto Só essas quatro Está bem baixinho Bem tranquilo Então vou mostrar aqui Para vocês Estou operando aqui Com ele em M15 Vou mostrar aqui Na instalação dele Então está aqui FoldFX Aqui eu deixo Dessa forma Tudo Clicado aqui Tudo ativo E aqui a parte De configurações dele Quando vocês Baixarem ele Quando vocês Configurarem Instalarem ele Vai vir dessa forma Eu deixei no original Para mostrar para vocês Está em 5.0 Então aqui Na minha conta Que eu estou testando Estou deixando 3.0 Aí se vocês quiserem Diminuir um pouco Achar que está muito alto Para usar em banca Mais baixa Pode diminuir Para 2.0 Também Tranquilo Lote inicial Estou usando 0.01 E o restante Aqui eu não mexo Tá pessoal Deixo da forma Que está Aqui tem o Take Profit Dele Ele está em 15 Então ele está dando Aqui 15 centavos De lucro Cada entrada Que ele Dá o Take Profit Que ele bate o in Então se você Então se você quiser Aumentar aqui Ok Porém vai demorar Mais Pode ter um risco Maior E também Eu não testei Eu testei Só dessa forma Que é o original Dele Então a única coisa Que eu mexi Foi o lote Exponente Aqui Que é o Martingale Que ele faz Tá pessoal Esse é um robô Que ele trabalha Com o indicador Tá Que dá um ok E Ele faz as entradas E Não vai fazer Um martingale Atrás do outro Tá Então ele faz Uma entrada Por exemplo Em buy E Deu errado Ele vai fazer Uma outra entrada Em buy Mais pra frente E aqui ela vai ficar Ali ainda Então quando Ele vê Que tem uma Uma oportunidade Boa de entrar Sei lá Acredito que seja isso Que com o RSI Dele Com o indicador Ele faz uma entrada Com lote maior Assim que tiver um lucro Ele fecha tudo Tá Então todas aquelas Entradas Anteriores Que tá no negativo Ele vai fechar Todas elas Tá no negativo E vai usar O saldo Do lucro Dessa entrada Que ele fez maior É assim que ele opera Então ele é um robô Que tem o take profit Tem stop loss também Então pode ter dias Que ele pode até Ficar no negativo Tá pessoal Que é um robô Que trabalha Com stop loss Tô afirmando isso Aqui pra vocês Que é pra ninguém Ficar falando depois Que o robô Não tem stop loss Então tá aí Quero que vocês Testem ele aí Pelo menos um mês Numa conta demo Pra depois colocar Na conta real Testem Sei lá Outras estratégias Com ele também Como eu falei aqui Eu uso aqui 3.0 Aí vai de cada um Tem gente que gosta De colocar 10.0 Aqui também Aí é o risco De cada um É de vocês Take profit Aqui também Se quiser mexer Então vai de vocês Tô apresentando Aqui o robô Pra vocês Da forma Que eu estou testando E até agora Tô gostando muito Dele Tá sendo bem positivo É isso É o que eu tenho Pra falar pra vocês Sobre o FoldFX Então é isso Tá apresentado Pra vocês Mais um robô Aqui do canal Mais um robô Gratuito Pra vocês Baixarem Vou deixar o link Na descrição De download Pra vocês Pra vocês Não comprarem Robôs Dos ratos Que estão vendendo Por aí É o que eu sempre Falo nos meus grupos Que tá cheio De rato Que a galera Vendendo robô Pega robô De graça Na internet Às vezes Só troca o nome E vende Por aí Pra vocês Então não caiam nessa E pra você Que tá chegando Agora aí No canal Gostou desse vídeo Já aproveita E já se inscreve No canal Ative as notificações Pra receber Todos os vídeos Aí Tá tendo conteúdo Todas as semanas Sempre conteúdo Gratuito Robôs Pra vocês Baixarem Com dicas Estratégias Enfim É o canal Aqui Pra você Que gosta De usar robôs Que não tem paciência Pra operar manual Então aqui É o canal Pra vocês Usarem robôs E vou deixar Na descrição Aqui também Do vídeo Pessoal O link Das corretoras DCMarkets E FBS Pra você Já começar A operar Numa conta demo Os cadastros Aí são gratuitos Pra você Já começar Tá ok Vou deixar Na descrição Do vídeo Do vídeo Os nossos grupos De recepção De whatsapp E o nosso grupo Do telegram Que tá crescendo Muito lá Então vale a pena Vocês participarem Desse grupo E vou deixar O link Também Do meu Instagram Quem quiser Me seguir lá Saber os meus resultados Diariamente Saber algumas novidades Eu tô sempre postando lá Ok pessoal Então é isso Mais um vídeo Pra vocês Mais um robô Pra vocês Baixarem Espero que vocês Tenham gostado Do vídeo Espero ter ajudado Vocês E eu vou ficando Por aqui Até a próxima Forte abraço A todos Fui